E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus e eu a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. Então gente, pra dar continuidade às nossas receitas de festa junina, eu vou estar trazendo pra vocês hoje um brigadeiro de amendoim. Que não pode faltar, né amor? Não, não pode. Nada de amendoim na verdade pode faltar. É, mas de festa junina principalmente, né? Ah, com certeza, com certeza. Paçoca, amendoim, tem tudo a ver. E esse docinho vai ficar uma delícia. E se você ainda não se inscreveu no canal, o que a gente está fazendo? Corre lá e se inscreve. Corre e se inscreve aqui embaixo, aqui, ó. Só apertar esse botãozinho vermelho, se inscreve e ativa as notificações que vai ter receitas aí de festa junina. Já teve aqui, então depois desse vídeo confere lá. Vou deixar aqui embaixo nossas redes sociais. Deixa já seu like nesse vídeo e deixa seu comentário. Então gente, vai precisar de duas colheres de manteiga. Aí você espera derreter um pouquinho essa manteiga. Ó, derreteu a manteiga, você coloca alguma lata de leite condensado. Dá uma mexidinha. Coloca no fogo baixo. Aqui, ó, tem seis paçocas. Aí você mexe tudo. Assim já está gostoso, imagina pronto. Aí é só mexer agora. Vai mexendo até soltar da panela. Agora é onde tem que ter braço. É, agora tem que mexer. Quem quer comer tem que fazer, né? É. Aquela, aquele famoso ditado aqui do canal, né? Agora é só mexer. Soltando da panela já está bom. Aí a gente traz aqui o ponto certinho para mostrar para vocês. Então, gente, já mexi bastante. Ele já está soltando da panela, olha. Quando estiver soltando assim, ó, é porque já está bom, ó. Está vendo? Aí você desliga o fogo e reserva ele. Espera ele dar uma esfriadinha para a gente poder enrolar. Isso aí, gente. Então, gente, aqui já está prontinho, ó. Já esfriou. Geladinho. Agora a gente vai enrolar. Enrolar aqui a gente tem aqui, ó, um pouquinho de paçoca ainda que a gente deixou aqui. Que tem aqui umas três, né? É, três paçoca. Passa um pouquinho de manteiga na mão para não grudar. Aí o tamanho, vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. Aqui, ó. Aí você passa, ó. Tá vendo? Na paçoca. Não tem mistério, gente. Olha como que fica. A gente vai enrolando aqui. Quando estiver tudo pronto, a gente vai mostrar aqui no detalhe e experimentar essas delícias, que é a melhor parte, né? Então, gente, está pronto. Prontinho. Uma delícia. Aqui tem 37. Isso é que estamos que no meio do caminho foram produzidos. É. Você está no meio do caminho, ó. Enrola, agarra na mão, a gente tem que comer, né? É. Você botar menorzinho, rende mais. Ele rendeu os 50 para uma lata. Vou mostrar de pertinho aí para vocês. A massa de paçoca, tá vendo, gente? Todos esses aqui é a massa de paçoca. De paçoca, é. Esse aqui a gente enrolou na paçoca triturada. E esse aqui tinha um chocolatezinho branco e preto. As bolinhas a gente quis fazer para ver se fica gostoso. Para experimentar, é. Vamos lá. Vamos experimentar. Aí, amor, pega um... É, pegou um pequenininho? Você gosta do grandão? Peguei esse que eu vou tomar desta. Hum, que coisa. Hum. Nossa senhora. É uma delícia. Delicioso. Nossa, e olha que isso aqui, no tempo que a gente está enrolando aqui, já deu uma esquentada. E está bom. Você imagina isso aqui? Geladinho. Gelado. Amanhã vai estar melhor. Nossa senhora. Agora eu vou aqui no... Agora é o teste. Vamos ver. Vamos brindar. Hum. Cheers. Lávios. É, crocantezinha. Nossa. As bolinhas não estão influenciando o sabor do... Do assim, não. Do brigadeiro de paçoca, não. É. Você sente o crocante. Você sente só a crocância. Mas o sabor... É. Uma delícia. Ficou muito bom. Nossa, ficou uma delícia. Os dois. Ficou muito bom. Então, gente... É isso. Né, meu irmão? Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Uma hora acaba. Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma receita aqui no canal. E... Valeu! Tchau. Tchau.